E aí pessoal, boa noite pra todos vocês, né? Muitas pessoas estão vindo no meu direct aqui, perguntando por que o Papa Capim não se procionou ainda. Gente, é o seguinte, eu vou falar pra vocês aí. Todo mundo ouviu o desabafo da esposa do Dinho, ela que agora é mãe do filho do Papa Capim. O casal mora com a mãe da Eliane, mas o casal procura o seu próprio espaço. E chegou até a fazer uma vaquinha para dar entrada na casa. É, pra encerrar a vaquinha, não tem mais vaquinha, eu vou mandar o Dinho excluir lá dos rios dele. A Eliane, esposa do Papa Capim, ficou furiosa com esse negócio. Não tem mais vaquinha porque o Dinho vai embora, porque ele tá querendo. Ele não quer sair da casa da minha mãe, ele não quer de jeito nenhum. Eu não tenho condições. Mas nesse vídeo, vamos ser justos. E ouvi também o pronunciamento do Papa. E será que ele vai ou não arrumar essa bendita casa? É, essa casa tá de rosca. Lembra da tal vaquinha que o casal fez para adquirir a casa? O casal causou polêmica na internet. Inclusive aqui no canal. Tem muita gente que acha que o Dinho deve arrumar um emprego, ao invés de ficar fazendo vaquinha. Comentários como esses, tem vários por aqui no canal. Não que seja errado pensar assim. Mas ser influenciador ou videomake, isso também não deixa de ser um trabalho. Gravar vídeos também é um trabalho. Mas te respeito se você pensa o contrário. Criadores de vídeos, principalmente os iniciantes, sofrem o mesmo preconceito de achar que artista é vagabundo. Mas você não acha estranho o Dinho ter mais de um milhão de seguidores e ainda assim não conseguir dinheiro? Aposto que você deve conhecer pessoas milionárias, até com menos seguidores. Isso porque gravar vídeos. Você recebe por visualização e não por quantidade de seguidores. Por isso, é comum você ver gente com milhões de seguidores e ainda sendo pobres. Mas enfim, você acha que o Dinho deve procurar um emprego? Ou saber ganhar dinheiro com seu negócio de influenciador? Fica aí a reflexão. Fiquei muito amedrontado, mas realmente galera... Mas vamos ser justo e ouvir o pronunciamento do Papa Capim. Ele se arrumou todo, botou até uma camisa moda Augustinho Carrara, prendeu os cabelos e passou até perfume. Tudo isso para se pronunciar. Então fala aí bonitão. Quem casa quer casa, verdade isso aí, né? Então hoje eu vou falar com ela. E resumindo aqui, galera, eu falo para vocês aqui. A minha sogra, ela não botou a gente de casa para fora em momento nenhum, certo? Ela jamais quer isso, né? Só que a gente quer a nossa liberdade, né? A vida, ela tem o quê? Fazer três anos que está nesse quarto aqui, reformei o quarto todinho, deixei o quarto bonito, né? Mas isso aqui é pouco para nós. A gente tem que ter o quê? O nosso cantinho, ter outra casa, né? Para nós poder fazer o que a gente quer. Porque só num quarto não dá, gente. Então é isso aqui. Então, para deixar claro, o Papa foi elegante nas escolhas das suas palavras. E também deixou claro que a sua sogra não os expulsou de casa. Não estou mandando ninguém embora, não estou falando que vocês têm que ir embora. Eu só estou falando que a Eliane tem direito de desejar ter um lugar para ela e você e os filhos dela. Eu estou falando isso. Olha, a primeira coisa que ela fala... Mas e você? Acha que essa casa vai sair do papel? Eu quero saber a sua opinião. Deixa o like e segue aí para mais vídeos. E até a próxima. Tchau. Para vocês aqui, né? Pedir desculpa aos meus seguidores aí também, né? Que tem muitos aí que estão vindo aí falando besteira, que não sabem da situação. Tá entendendo, gente?